Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast na garagem Momento Moto. Um podcast diferente, um podcast que começa na TV e termina no YouTube, ou vice-versa, não importa. O importante é que o nosso entrevistado, o nosso convidado, tem sempre um quesinho por motocicleta. E o nosso convidado de hoje é um cara muito bacana, ele é jornalista, deputado federal, ele foi o político mais votado no ano de 2014, eu inclusive votei nele, e ele é motociclista, Celso Russomana. O nosso podcast é tão diferenciado que vocês vão ver como o Celso Russomano veio aqui. Ele veio de motocicleta, olha só que bacana. Celso, eu estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. Aliás, você é o nosso primeiro convidado do nosso primeiro podcast. Poxa, é uma honra pra mim, viu? A honra é minha. Quando nós tivemos um brainstorm lá na Record, e a gente montava, e eu já estava percebendo de que forma ia ser, eles me pediram algo diferenciado, eu falei, nossa, eu tenho a pessoa certinha pra isso. Um cara que gosta muito de moto. E o pessoal ficou na curiosidade, né? Quando eu falei que era você, mas o Celso, o Celso está sempre engravatado e tal. Eu falei, vocês não fazem ideia como ele gosta de moto, né? É verdade. No dia a dia eu estou sempre engravatado, né? Então as pessoas me conhecem de gravata. E no final de semana, quando eu tinha gravata, o pessoal, mas é o Celso, será que é ele mesmo? É verdade. Mas eu adoro moto, eu sou apaixonado por moto, eu tenho uma história pra adorar moto e bicicleta. Meu irmão, quando tinha oito anos de idade, a gente vinha saindo do judô, a gente sempre praticou esportes na vida, e aí ele foi atropelado. E ele ficou muito machucado, né? Ficou 25 dias inconsciente, perdeu a memória por um ano. E aí o médico falou pro meu pai, olha, a última coisa que eu daria pros meus filhos é patins, bicicleta. Uau! Bom, bicicleta se estende pra motocicleta, né? Duas rodas, duas rodas, né? Então eu fui um frustrado, eu fui comprar minha primeira bicicleta quando eu fui trabalhar, porque meu pai se negava, ele ficou tão traumatizado com aquele negócio, imagina, uma criança com oito anos de idade perder a memória, ficar um ano sem memória, ter que aprender tudo de novo, 25 dias inconsciente, fratura de crânio, de braço, de costela, de pé, de perna, tudo arrebentado, né? E graças a minha mãe ser enfermeira é que ela conseguiu fazer com que ele voltasse. Então aquele trauma foi tão grande que eu fui comprar minha primeira bicicleta e minha primeira moto com dinheiro próprio. Que interessante. Que nós vamos falar sobre a sua primeira moto, esperem aí. E foi assim que eu comecei. E aí apaixonado por bicicleta, hoje eu tenho 22 ou 24 bicicletas. Eu preciso contar de novo, muitas eu tenho. Eu tenho bicicleta onde eu estou, eu estou no litoral, eu tenho bicicleta, a gente tem uma casa em Gramado, eu tenho bicicleta lá, tenho na casa da minha sogra, do outro lado do Rio Grande do Sul, tenho em Brasília, tenho no Uruguai, que tem o parlamento do Mercosul lá, que eu já presidi, eu sou vice-presidente da delegação hoje em dia. Então, onde eu estou, eu estou pedalando, eu estou andando de moto e muita gente não sabe disso. Que bacana. Aliás, essa é a grande novidade. Nós trouxemos aqui algumas motos, ele teve muitas, muitas motos, mas nós temos em especial... 22, né? 22, né? Precisaria de um podcast de uma semana para a gente falar de todas... Essa primeira é uma Java. Então, calma lá, vamos entrar com a imagem? Foca, você pode colocar para a gente aí, por favor? Vamos ver. Olha aí, você se vê nessa moto aí? Pois é, era interessante, né? Porque foi a primeira moto. Eu vou te contar como eu comprei essa moto. É o que nós queríamos saber. A minha família, por parte de mãe, é do Amazonas, né? E a gente vê toda essa área verde aqui na Catareira, é uma maravilha. E aí a gente tinha muitos animais. E, em especial, eu tinha um macaquinho chamado Chiquinho, que era um macaco prego. Então, naquela época, gente, não tinha legislação que proibisse você ter animais silvestres na sua casa. E não tinha tráfico de animais. E não tinha. E ainda, o mais interessante, a família da minha mãe, os meus primos lá no Pará, eles vivem no meio da mata, né? São fazendas. E dentro de casa tem todo tipo de bicho andando pela casa que são domesticados. São animais silvestres. Então, eu trouxe um macaquinho e esse macaquinho era meu companheiro para pedalar. E, um dia, eu estava pedalando e me parou, passou um cara com um carro, um Galaxy bonito, maravilhoso, etc. E parou, empresário, com muito dinheiro. E aí se apaixonou pelo macaquinho, queria comprar. E eu dizia que não queria vender, ele queria comprar. E começou a aumentar o preço e oferecer, oferecer. E aí eu falei uma hora, não sabia o que fazer, ele peguei o telefone, não tinha celular naquela época, né? Foi até um orelhão para ligar para o meu pai. Falei, pai, e aí? Aí o meu pai, não, não vende, não. Mas ele foi aumentando o preço, chegou uma hora de novo. O dinheiro que ele queria pagar no macaquinho era para comprar um carro. Caramba! Novo! Zero quilômetro! E aí ele falou assim, olha, ele não largava, ele queria de qualquer jeito comprar aquele macaquinho. Até porque, quando ele foi brincar com o macaquinho, ele fumava cachimbo. E aí o macaquinho já foi brincar com o cachimbo. Ele ficou apaixonado, subiu no ombro dele. E aí ele... Eu falei, olha, se você me deixar aí ver o macaquinho, onde você mora? Ele morava na Vila Mariana, numa mansão que tinha um jardim imenso, que tinha outros animais, etc e tal. Ele me levou para ver onde ia ficar. Então estava tudo construído maravilhoso para o macaquinho. Ele já tinha a intenção de ter um macaquinho. Que interessante. Só que ele não tinha oportunidade, não teve oportunidade de comprar. Aí ele pagou uma nota. Meu pai ficou com o dinheiro, mas uma parte do dinheiro eu segurei. Virou essa motoca. Uns 20% do valor. Eu falei, isso aqui é meu. O macaco é meu. E dali saiu a primeira motocicleta, que era uma java, mais ou menos como essa. Era uma java 50 cilindradas e ela tinha pedal as primeiras javas. Ah, sim. Ela tinha um pedal. Quase que um ciclomotor, né? É. Mas andava bem ela. E foi a primeira moto e daí para frente eu nunca mais parei. Mas era bem parecida com essa, sim. Só a única diferença é que ela era preta e tinha o pedal. Você podia dar uma pedalada nela também. Para você fazer ela ligar, você dava uma pedalada nela. Ela ligava. Mas aí o tempo passou. Essa daí já deve ser uma 250 cilindrada. Essa é uma 250 cilindrada. Essa foi a que explodiu no mundo. Todo mundo teve essa. Você teve essa motocicleta e uma outra aqui, que em seguida o tempo passou. Foca, por favor. Te traz lembranças? Essa é uma viúva negra. Ah, que legal. Essa é uma 350 Yamaha. Essa moto andava muito, 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 muito. Basta dizer que eu chegava em Interlagos com uma moto dessa. O pessoal corria. Eu cheguei a correr de moto com essa viúva negra. E eu fui, inclusive, da Federação Paulista de Motociclismo. Na época, o presidente era Abdala e eu era diretor. Ah, que legal. Gostava pouco de moto. É. E aí a gente fazia umas corridas em Interlagos. Meu Deus do céu. Essa moto era um... E aí ela ficou sendo chamada de viúva negra porque muita gente morria em cima dela. E tal a violência dela era uma moto dois tempos. Agressiva? Muito agressiva. E você sabe que a moto dois tempos... Para quem não sabe, dois tempos significa o seguinte. Uma vez que sobe o pistão da moto, ela explode. E o motor quatro tempos, ela tem que descer uma, subir duas, depois limpa o pistão, depois sobe de novo e explode de novo. Então, faz quatro vezes o movimento do pistão dentro da camisa para ela explodir uma vez e dar a impulsão. Ah, dois tempos. Cada vez que sobe, bum, explode, bum, bum. Porque é uma subida e uma descida, uma subida e uma descida. Então, ela trabalha com óleo misturado com combustível. Ela é muito mais... O motor dois tempos é muito mais rápido do que o motor quatro tempos. E, em reação disso, com 350 cilindradas, se ele é muito mais rápido, você pode dizer que essa moto aí tinha umas 600 cilindradas. Se for comparar com a velocidade do motor. E aí, ela tinha uma traseira muito leve, era tudo para derrubar alguém. Um freio fraquíssimo, para a época. Sim. Não parava. Não parava. Exatamente. Não parava. E andava, andava muito. Mas o Celso não para aí, porque ele me disse quais as motos que ele tinha, mas não teve as fotos dessas motos. Tem várias que eu não tinha. Naquela época, nós precisávamos de câmera fotográfica. Normalmente, nós não tínhamos. Um amigo que tinha e depois tinha o filme para revelar e ia para a fotótica. Não é que nem hoje que você pega o celular e já na hora fotografa a sua moto. Mas eu vou colocar uma outra moto que você me falou que teve. Foca. É verdade. Essa era uma Suzuki. Não, essa é uma Yamaha, uma TX. Ah, a TX. Uma TX 750. É, essa daí eu tenho a foto, né? Então, por isso que eu mostrei. Essa tem a foto que vocês estão vendo. Essa tem a foto. Entre em seguida, foca. Olha o garotão aí. É aquela mesma moto. Essa aí é na Vila Mariana. Sua mulher conhece bem. Exatamente. Estou vendo ali, né? Tem um segredo aqui. Depois a gente conta. Depois eu conto. Depois ele conta o segredo. Depois ele conta. Pois eu conto. Então, vamos lá. São Paulo, marcado por essa calçada. Você está vendo lá atrás uma variante, né? Uma variante. Nós temos um Fusca ali, um Fuscão. Lá atrás um Fiat 147. Exatamente. E provavelmente um Passat ou uma Brasília na outra parte ali, né? Que ano mais ou menos isso, Celso? Isso mais ou menos 76, mais ou menos 77. Aquela casa ali é um estilo alemão? É, eu achei que essa casa ainda existe lá na Vila Mariana, viu? Isso era um prédio recém. Estava em moda, está vendo? Esse tipo de piso aí. Tinha acabado de inventar o piso com o símbolo do estado de São Paulo. Paralepípedo na rua, né? Exatamente. Foca, entra com a próxima. Aí o garotão com óculos escuros. Pois é, você sabe que naquela época a gente não usava capacete. Capacete, exatamente. Não usava, usava óculos e não usava capacete. Uma loucura, né? Porque eu andei anos e anos e anos com moto sem capacete. Depois é que veio a obrigatoriedade. Em 82, 81, 82 veio a obrigatoriedade. Na verdade, a gente não tinha nem capacete para vender. Não é que a gente, ah, o cara andava com capacete. Importado e caro. Não tinha nem capacete para vender. Quando muito, o pessoal pegava uns capacetes de nazista, só para fazer, tipo, soldado e punha na cabeça. Mas era para fazer um charme, um charme. Fantasia pura, né? Depois, com o tempo, foi aumentando a quantidade de motocicletas, muitas motocicletas. E aí o pessoal começou a se acidentar. Muita gente tinha fratura de crânio e a óbito por causa disso. Aí veio a obrigatoriedade. Quando veio a obrigatoriedade, começaram as fábricas de capacete a acontecer. Primeiro os importados, depois os capacetes vieram ser fabricados no Brasil. Hoje a indústria brasileira de capacetes é maravilhosa. Mas aí todo mundo começou a comprar capacete. Mas não foi fácil, não, fazer o pessoal. Foi multa em cima de multa para o pessoal entender o quanto era importante. Sem dúvida. Nós usávamos os capacetes apenas para viagens. E mesmo assim muitos não usavam, né? É. Imagina pegar uma imigrante. Você pegar as fotos e filmes da década de 60, 70, eram filmes americanos, o pessoal só de óculos, sem capacete, nas estradas. Rota 66, tinha vários filmes, né? Sem dúvida, 68, né? Celso, aqui nós estamos em 70 e nós falamos? 76, mais ou menos. Quando que você entra para a TV e como que isso acontece? Bom, eu comecei a fazer... Na verdade, eu tinha uma empresa de promoções. Eu nunca contei essa história, sabia? Não, nunca contei na televisão. Eu tinha uma empresa de promoções e eventos, né? E eu administrava casas noturnas. Então, eu administrei, na nossa época, o Sampol, o Tamatete, o Distoque... Discostex. O Calabar. Tinha um monte de casas que a gente administrava. E aí eu fazia eventos. Foi eu que inventei com os meus sócios, um deles já está falecido, inclusive, o Eduardo, e ele e o Pantera inventamos. A gente fazia tanta festa. Então, fazia festa do pijama, festa do bebidol, festa disso, festa daquilo, festa da fantasia. Não tinha mais festa para inventar, para lotar as casas. E a gente começou... Então, vamos fazer a comemoração de aniversário. O que a gente faz para atrair os aniversariantes? Quem vai querer pagar para ir a uma festa? A gente libera a entrada do aniversariante, do companheiro da companheira do aniversariante, dá um bolo, dá uma champanhe, e os convidados pagam. E aí começamos a fazer isso daí. Deu muito certo. Fiquei muito tempo fazendo promoções e eventos. Aí começamos a gravar. Pegava os vídeos e começava a gravar esses eventos. E aí, um dia, o Luiz Cláudio, um amigo meu, que era produtor da TV Gazeta, me encontra e fala assim, por que a gente não faz um programa de televisão das baladas de São Paulo? Nós temos um programa na Gazeta chamado Night Clip. Era um programa que só tinha clips. Começava meia-noite da sexta-feira e até seis da manhã do sábado. E ficava rodando clips, os chamados Mela Cueca. Sabe o que é Mela Cueca? Sim, do nosso tempo. Eram clips, gente, românticos. E o pessoal não tinha nada. Não tinha rede social, não tinha nada. Tinha televisão, a televisão aberta. Então, o pessoal ligava a televisão, ficava namorando, ouvindo música dos clips. Eram só músicas românticas. E aí o pessoal ficava namorando e o pessoal brincava que esses clips se chamavam Mela Cueca, porque o cara ficava naquele rala e rola, não acontecia nada. A noite toda. A noite inteira. E aí, no meio dessas reportagens, ou melhor, no meio desses clipes, apareciam umas reportagens das baladas. Eu entrava lá gravando, mostrando, etc. E fazia os carnavais, fazia um monte de coisa. Até tem uns vídeos. Eu vou dar um vídeo para vocês, para vocês me mostrarem aí, da época que eu fazia as entrevistas nos carnavais, brincando com as pessoas. Então, eu fui contemporâneo do Otávio Mesquita, do Amaury Jr. Nós sempre fomos amigos. E a gente trocava, às vezes, um entrevistava o outro nas baladas e a gente fazia os programas. Então, eu tinha o Circuito Night and Day e o Otávio Mesquita tinha o... Como é que era? O Amaury, eu lembro, era o Flash. E o Otávio Mesquita era... Vou lembrar o nome do programa do Otávio. Daqui a pouco eu lembro. E aí a gente fazia... E foi assim que eu entrei para a televisão. Só que, em um determinado momento, a minha vida virou da água para o vinho. E fala um pouquinho do Jogo do Poder na CNT. Então, o Jogo do Poder foi bem depois. Eu já estava... Eu já tinha feito o Circuito Night and Day, já saí da Gazeta. Na verdade, eu mantive o programa na Gazeta. Lembro. O Circuito Night and Day. Depois de Night Clip virou Night and Day. Aí eu fazia... Em 1990, faleceu a minha mulher por negligência médica, no hospital de São Paulo. E aí eu comecei... Eu tinha... Eu era formado em Direito, em Jornalismo. Eu comecei a usar a minha formação em Direito para defender as pessoas. E eu comecei a colocar dentro do meu programa de televisão do Circuito Night and Day casos de erro médico, negligência, imprudência, imperícia. E aí o SBT viu aquilo. O Marcos Wilson e o Albino de Castro, que eram diretores do SBT de Jornalismo, me chamaram para criar o Aqui Agora. Criou o Aqui Agora, mudamos a história do jornalismo de TV brasileira. E aí passou isso. Eu saí do SBT, fui para a Record, aí levei o meu programa, criei o Cidade Alerta. Engraçado que essa história é interessante. Porque eu fui contratado para ir para a Record pelo bispo João Batista. Ele era o presidente da Record. e ele tinha uma missão do bispo... Não lembro do dia. Não, não, era o outro, mas... Vamos falar do dia. E ele tinha uma missão do bispo Edir Macedo de fazer, de me levar para lá. E aí eu fui, eu cheguei na Record logo que eles tinham adquirido a Record. E aí, para fazer um jornal, no estilo do Aqui Agora. E quem estava trabalhando lá como diretor de produção, de conteúdo, etc., era o Lafon. E o Lafon era o diretor artístico. Ele disse para mim assim, nós precisamos fazer um jornal aqui. Eu falei, bom, mas quem tem para fazer um jornal? Tem eu e você, por enquanto. Montar a equipe. A equipe é essa. Montar a equipe. E aí a gente foi ver, não tinha nem estrutura. Eu fui na Barra Funda, onde é hoje a Record, para ver para o bispo Edir Macedo as instalações da Jovem Pan, que era lá a Jovem Pan. Ele comprou essas instalações posteriormente. E aí eu... Criamos lá o jornal. Mas aí estava sentado eu e ele, como você está sentado aqui comigo. Como é que vai ser o nome de jornal? Ele falava um nome, ele falava outro, falava nada. Nenhum dos dois concordavam com os nomes. Aí eu falei, o que você acha de Cidade em Alerta? Aí ele falou, Cidade em Alerta eu acho grande, mas Cidade em Alerta eu gosto. Então vamos batizar de Cidade em Alerta. É, Cidade em Alerta. E aí batizamos o jornal. Eu já era deputado, tinha que ir para Brasília. Então ficou o Ney Gonçalves Dias fazendo a apresentação. Depois o João Leite Neto, teve vários apresentadores. Hoje o Bate está lá fazendo a apresentação do Cidade em Alerta. Muito bem feita, por sinal. E aí eu venho com esse tempo todo. Só que no meio desse caminho todo, aí a CNT, você não pode fazer um programa de entrevistas, um programa político, etc. em Brasília. Eu conversei com a Record, Record disse que não tinha problema nenhum. E aí eu passei a fazer o Jogo do Poder, que era um programa de entrevistas. Foi lá que a gente se conheceu. Sem dúvida. Ficamos amigos, etc. E aí eu fazia as entrevistas. Todas eram gravadas em Brasília, com as autoridades. Como eu já tinha conhecimento, estava dentro do Congresso Nacional, conhecia todo mundo. Ficou fácil. Foi um programa muito gostoso de fazer. Eu fazia no programa semanal. Eu fiz durante bastante tempo, viu, esse programa. Que bacana. Nós vamos voltar um pouquinho ao assunto das motocicletas. Eu tenho um amigo, que ele é consultor do programa. E ele te conhece desde a época que você deixava lá na Barra Funda, lá no Casarini, no Tucano, a sua RD para reparos. Ele é o Silvestre Pascual. Ai, que legal. Se você não se lembra dele, ele falou, Dino, fala para ele do programa que era feito no Hotel Delavolte, na Franca Neca. Era o Circuito Região 10. Se ele lembra de uma história de um ET, você lembra de uma história de um ET? Lembro, claro. Você pode me contar essa história de um ET? Então, na verdade, foi descoberta uma cabeça, foi achada uma cabeça de osso que ninguém sabia identificar. A gente pegou cientistas, inclusive pesquisadores da USP, ninguém conseguia identificar aquele tipo de crânio. E eu resolvi levar aquilo para a televisão. E aproveitei, que eu já era deputado, e pedi para o comandante da Força Aérea, tem em Brasília, o Comando de Defesa Aérea. E lá... Era o Osíris. É, não. O Osíris, ele era diretor da... Já na época, diretor da... Lá em São José dos Campos, da Infraero. Da Embraer. Da Embraer. Da Embraer. Mas ele tinha vivido uma situação com o ETS. E eu resolvi juntar tudo. Que legal. Tinha um ufólogo, Mário Rangel, também? Tinha. Me falaram. E aí tinha lá, em Brasília, o Comando de Defesa Aérea Espacial. E aí eu fui... Eu falei, olha, dá para a gente entrar nos arquivos, mostrar na televisão, que ninguém nunca tinha mostrado na televisão. Não está os arquivos dos objetos rodadores não identificados, que a Força Aérea teve acesso e contato. E o Osíris, quando era piloto, depois de ele, nessa época, eu já era presidente da Embraer, ele perseguiu um objeto voador não identificado. Aí eu trouxe ele para a entrevista, mostrei o crânio, fui lá no Condada, Condata, Condata, Comando de Defesa Espacial, uma coisa assim. Eu já lembro. Você me pegou de desprevenido aqui. É, claro. Essa é a... Era o Brigadeiro José Carlos, eu lembro o nome dele. E aí nós mostramos os arquivos, abrimos os arquivos, mostramos os arquivos, né, que a Força Aérea tem de perseguição com jatos, com os caças da Força Aérea, mas todas as vezes que foi um objeto voador não identificado foi perseguido, sumia, porque a velocidade deles era muito maior do que a velocidade do som, que um caça tem a velocidade do som. até a Força Aérea me deu o prazer de pilotar um Mirage. Eu sou piloto, né, desde 17 anos de idade. Então, eu fiz essa reportagem, essa reportagem ficou conhecida no mundo todo. Eu não pensei que ia dar uma repercussão tão grande. Até recebi prêmios, aí comecei a conhecer associações de observadores, de objetos voadores não identificados e uma série de coisas e aquilo explodiu. E aí, lá no... Quando eu estava em Anápolis, que eu fui lá na base aérea de Anápolis, onde tem... É uma base de caças da Força Aérea e eu tive lá a oportunidade de voar o Mirage e ultrapassar a barreira do som. É um negócio tão interessante, porque quando você ultrapassa a barreira do som dá um estouro e daí pra frente você não ouve mais nada. Fica mudo, porque a velocidade do som é menor do que a velocidade do jato, do caça. Então você não ouve nada. É um estrondo muito forte. E o barulho fica assim 20 segundos, 25 segundos pra trás. Há um delay. É. Você não ouve nada. Parece que você... E está numa velocidade absurda, né? Mais de 1.200 km por hora. e você não ouve nada. E aí eu entrevistando na época o... Era um coronel da Força Aérea que era o comandante da esquadrilha de caças. Ele relatou as perseguições que eles fizeram de objetos voadores não identificados. E isso ficou, né? Gente, o que a gente... O que eu estou falando aqui está nos anais da Força Aérea. Eu não estou inventando nada. Eu não sou um louco desvarrido. Eu fiz um trabalho jornalístico, ouvi as pessoas, ouvi os relatos, ouvi relatos de pessoas que disseram que foram abduzidas. É, a gente ouve muito isso. Agora, eu não posso dizer... Eu não vi, né? Eu vi todos os relatos e todos os documentos, mas eu, pessoalmente, nunca vi. Gostaria muito. Gostaria quando estou voando, etc. porque eu ainda vou... Quando eu estou voando, o meu sonho era ver. Sim. Nunca vi. Na realidade, é o meu também, né? Vamos voltar um pouco às modos. A gente vai falar agora de uma setigalo muito especial que você tinha. Não temos a foto da sua, mas foca. Entra com a setigalo aí só para o pessoal... Pois é, você não tem a foto da minha, mas era dessa cor. É mesmo? Acertei? É, exatamente. Só que a do Celso não era essa daí. Era a Japalto. Explica, pessoal. Então, na verdade, era uma dessa daí, só que ela tinha um motor Japalto, né? Como naquela época as motos japonesas, as maiores eram 750 cilindradas, mas você já tinha motos europeias, né? A Harley com 1200, a India, tinha várias marcas, né? Com mais cilindrados, mas as japonesas ainda não. Para você aumentar as cilindradas, você tinha que mexer no motor. E o pessoal mexia no motor e fazia o motor Japalto. A moto andava sensivelmente mais. Mas eu vou contar um negócio para vocês. mesmo como o motor Japalto, que aumentava a cilindrada, ia para 840 cilindradas, 750 ia para 840, aumentava a camisa do pistão, aumentava os pistões. Ela não andava tanto quanto a 750. E a Amarra. A Amarra dava um pau. A TX, né? A TX. Ela tinha um grande problema, a TX. Ela tinha... Ela esquentava demais, não foi feita para um país tropical. Então, a gente foi desenvolvido um prolongador de cáter, que era colocado embaixo do cáter. Você aumentava acho que um litro e meio mais de óleos, se eu bem me lembro. Ele circulava mais? Ele circulava mais e ela não esquentava tanto. Porque ela esquentava tanto, tanto, tanto que você acabava ficando sem embreagem. Tanto que esquentava, você apertava a embreagem que ela já não funcionava mais. Tanto é que os brasileiros, para personalizar ela, colocavam um segundo freio a disco na dianteira. Na sua, que eu vi na foto, tinha um freio só. Exatamente. E o pessoal fazia isso. Mas era porque para parar era difícil, viu? Naquela época, o freio não tinha a eficiência que os freios têm hoje em dia. Sem dúvida. Hoje a gente tem essa possibilidade. Celso, já que a gente está falando sobre isso, eu vou entrar no assunto aqui de parlamentar. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil e que afeta até a nossa área é o roubo de motocicletas. Isso é um assunto chatíssimo e tal. Eu sou muito invocado por isso, porque vários amigos nossos já foram assaltados. Eu, em determinados momentos, tenho medo de andar com determinadas motocicletas. Não só você, isso é para todo mundo. Para todo mundo, né? Eu vou te dizer um pensamento próprio. É o seguinte, no final dos anos 90, ali em 2000, 2001, estava muito comum no Brasil o sequestro de personalidades. Então, você lembra, era o Abílio Diniz, o Austin Oliveto, e isso virou uma praga, era uma coisa complicadíssima. De repente, trabalharam-se lá nas leis e conseguiu diminuir isso. Será, a pergunta que eu te faço, que nós não conseguiríamos criar uma lei ou fazer uma lei virar algo sustentável? tipo assim, você assalta um motociclista com um revólver, isso se tornar uma lei hedionda, um crime hediondo? Então, veja bem, a gente já teve essa condição. O problema de você transformar em crime hediondo não resolve o problema. Vou te explicar porquê. Lá na década de 90, no meu primeiro mandato, o presidente Fernando Henrique Cardoso queria, de qualquer jeito, transformar o crime de tortura em crime hediondo. Porque o crime hediondo não tinha progressão de pena, ou seja, o cara tinha que cumprir do começo ao fim. Só que durante a composição da feitura da lei, resolveram, porque tinha muita gente que não concordava que o crime de tortura fosse um crime hediondo e ele queria por causa da revolução, porque muita gente dizia que foi perseguida, que foi torturada, então tinha que acabar com esse negócio de tortura e aí colocaram a tortura como crime hediondo. Eu participei disso, fui contra, votei contra, mas não votei contra o crime hediondo de tortura, mas sim contra a progressão de pena. Então deram progressão de pena para o crime de tortura e os outros crimes hediondos não ficaram com progressão de pena. E aí o que o judiciário fez? Por analogia, já que um tem direito e todos são iguais perante a lei, se é crime hediondo e tem progressão de pena, todos os crimes hoje têm progressão de pena. Significa o quê? Que não adianta você colocar que é crime hediondo, porque você pode até aumentar a pena. Sim. mas cumpriu lá dois terços, o judiciário quer colocar na rua, os presídios estão lotados, tem vários estados com problemas seríssimos de presídios, as condições carcerárias são muito ruins, nós já fizemos CPIs no Congresso Nacional sobre esse tema. Então o problema da segurança, ele começa no social. O problema da segurança começa no social, na educação, não é no assistencialismo que nós estamos vendo hoje, porque o assistencialismo deve existir para que a pessoa cresça na vida, não para ser uma aposentadoria definitiva. Uma amuleta, né? Então, Bolsa Família, auxílio, qual seja o nome, que faz com que as pessoas recebam um salário sem precisar trabalhar, sem precisar estudar, sem dar a ela um horizonte, seja ele qual for o horizonte, não resolve o problema. Para resolver o problema da segurança, você precisa, primeiro, educação de qualidade. A educação pública, que na década de 70 e no começo da década de 80 era melhor do que a educação privada, eu venho de escola pública, e a gente entrava na faculdade, fazia vestibular e entrava na faculdade, porque o ensino era muito bom, e existia até uma brincadeira de dizer, você está estudando em uma escola particular, então você está pagando para passar, porque a escola pública era muito boa, gente. Então, hoje, a escola pública é de péssima qualidade, os alunos saem da escola, a invasão escolar é muito grande, então os alunos saem da escola, não tem oportunidade, não tem oportunidade, e aí você tem um jovem que na nossa época podia trabalhar, comecei a trabalhar com 13 anos de idade com carteirada. Eu também. Assinada. E não foi por causa disso que eu não fui estudar, e não fiz um monte de cursos e faculdades, eu fiz um monte de coisa, e eu trabalhei desde pequeno, eu fui office boy, eu queria comprar, como eu dizia para você, eu queria comprar minha bicicleta, minha moto, eu queria comprar minhas coisas, e quando eu aprendi que eu podia trabalhar e que eu podia ganhar dinheiro, eu fui ser office boy e deu certo a minha vida, então não tem, isso. Aí, não, não, tem que preservar a criança, ela não pode trabalhar, ok, você pode, eu até apresentei uma lei que derrubaram, não deixaram passar, em que o garoto com 14 anos de idade poderia trabalhar desde que estivesse estudando, não o jovem aprendiz, porque é tanta burocracia para pôr o jovem aprendiz dentro de uma empresa que só as grandes empresas conseguem. Isso por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, veja a situação, um jovem, ele não pode trabalhar a não ser a partir dos 16 anos de idade. Quando ele chega aos 16 anos de idade, ele vai procurar emprego, ele não tem experiência. Então, ninguém quer pegar ele, por quê? Porque ele não tem experiência e porque ele vai fazer aos 17 anos, vai ter que se alistar e se ele pegar o serviço militar, a empresa vai ter que bancar o INSS dele durante o período militar, de serviço militar. Então, as empresas não querem dar emprego. E aí, esse garoto, com 16 anos de idade, fica na porta das casas, nas periferias. Geralmente, filho de uma mãe que o pai abandonou, que o pai é alcoólatra, ele não tem oportunidade. Só que do lado da casa dele tem um outro jovem que, apesar de ter a mesma idade dele, tem as meninas para sair, tem dinheiro, tem carro, tem moto, tem tudo na mão. Mas por que ele tem e o outro não tem? Porque ele está no tráfico, ele está no crime. Então, esse jovem começa a achar que o único caminho para ele ter alguma coisa, para ele poder namorar, para ele poder ter uma garota que ele pode levar na lanchonete, no cinema, na balada, etc. É ganhar dinheiro no crime. Porque ele não tem oportunidade e não consegue emprego. Então, a sociedade precisa olhar para isso. O problema da segurança é um problema que começa aí. Aí, quando ele não tem oportunidade, ele vai para o crime. E o que acontece com as motocicletas? As coisas são caras. São veículos de fácil acesso, porque você não tem um vidro blindado, você acessa a pessoa com facilidade. E tem um mercado de peças de moto, muito grande de peças de moto roubada. E quando a gente vai e compra nesse mercado, a gente está fazendo com que esse mercado continue a existir. Então, você que está nos acompanhando e está nos assistindo agora, que acha que a peça da motocicleta é cara na original. E é cara. E não há razão para ser tão cara assim. Porque se você importa, é muito mais barato. Então, é um outro problema que a sociedade tem que enfrentar. Não é só de moto, de carro também. Vai e compra a peça no mercado paralelo, você está dando margem para que a sua moto seja também roubada. Então, o problema dos assaltos com motocicleta, e eu também tenho esse receio, andando de moto eu tenho esse receio de ser assaltado, é o que você tem pela frente. Você tem pela frente uma sociedade que não teve oportunidade. Então, se você não dá oportunidade para esses jovens todos que estão aí e cada vez mais, você está dando oportunidade para eles procurarem alguma maneira de ganhar dinheiro. Está tudo errado. Então, o jovem precisa ter o direito de trabalhar aos 14 anos de idade. só que as organizações não governamentais que protegem a criança e a adolescente e tem que proteger, não sou contra, tem que olhar com outros olhos. É muito fácil dizer, olha, não pode dar emprego. Está bom, não dá emprego. Quando chega aos 16, também a empresa não quer dar. Aí passou, passou pelo serviço militar, 18 anos de idade. Aí a empresa chama o garoto e fala assim, senta aqui na mesa, está aqui o computador, faz um texto. que texto, gente. Escola pública de péssima qualidade. Ele não teve oportunidade, se invadiu da escola, ele não domina o computador, entendeu? Ele não tem um português correto. Não interpreta texto. Então, ele não vai ter oportunidade. Então, aí ele vai num lugar, tenta um emprego, vai no outro, tenta um emprego, vai lá para fazer um cursinho de informática, vai não sei o que lá, aí não consegue, não consegue, então acaba no crime. Então, a gente tem situações em que quando a gente vê um jovem que saiu de uma situação como essa e conseguiu vencer na vida, a gente dá parabéns para ele, gente, isso daqui devia ser para todo mundo, todo mundo devia ter oportunidade. E a gente está sujeito a isso, é a sociedade que a gente está criando que tem que ser modificada. Então, a gente lá em Brasília aumenta a pena. Aí, quando vai para a sanção presidencial, não importa qual o presidente, não estou aqui me referindo a A, B ou C, aí vem os técnicos do Ministério da Justiça e dizem, não, aumenta a pena, tem que segurar o cara na cadeia e nós não temos presídio para segurar todo mundo, não temos penitenciários para segurar todo mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vetar isso daí, manda para o presidente, o Ministério da Justiça quer que vete, então, se aumenta a pena no Congresso, veta. Aí, na hora de derrubar o veto, é uma briga sem fim. A gente, por exemplo, no quesito agressão contra a mulher, crimes contra a mulher, o feminicídio, nós conseguimos fazer penas altas, mas isso porque a gente teve apoio da sociedade e das mulheres, que não abriram mão disso para poder ter paz, porque também é outro problema seríssimo, né? Também porque tem um problema social, porque se você não dá formação para um homem, ele vai achar que é o dono da mulher, que ele não é o parceiro, que ele não é o companheiro, que ele não é o amigo, né? Que ele não é o cúmplice, ele é o dono, e para ser dono, ele não pode. Então, a gente tem que enfrentar essas situações todas, a gente tem que ter o Bolsa Família, o auxílio emergencial, o que quer que dê, o nome que quiserem, não tem problema nenhum, mas a gente tem que fazer com que essas pessoas que tenham essa condição, que possam fazer cursos, que possam se especializar, que possam se qualificar, e possam crescer na vida para ter oportunidade, porque se a gente continuar do jeito que está, sem dar oportunidade para essa juventude, nós só vamos aumentar o crime. Infelizmente, essa é a triste realidade. Desculpe me prolongar tanto, mas a sociedade precisa saber a verdade, você me perguntou e eu tenho que responder. Eu agradeço muito, mas é triste o nosso futuro nesse sentido, né? Vamos continuar vendo as nossas fotos? Agora a gente vai fazer aqui um... A próxima foto, eu gostaria que você falasse sobre ela, pode ser foto? Aí, aí está aí. Você está com a Lovani, A Lovani. Ela gosta de moto? Então, ela anda de moto comigo, né? Eu meio que carrego ela para andar comigo. Eu tenho essa daí, essa Ducati, com a qual eu vim para cá. Você veio com ela, né? Eu tenho lá no Rio Grande do Sul, porque ela é gaúcha, então a família dela está toda no Rio Grande do Sul, a gente vive lá. Eu tenho uma 500 Honda. Ah, legal. Vamos na próxima foto, também você está com ela. Foca, por favor. Ah, foi com essa motocicleta que ele veio hoje aqui no nosso estúdio. Como eu disse, o nosso trabalho aqui é totalmente diferenciado dos outros podcasts. Eu estava vendo aqui a caneca do nosso amigo, ele vai levar para casa. Ai, que legal. Isso aí, não tinha me contado ainda. Eu participei do podcast e eu já coloquei a data na sua que você vai levar e ela já está assinada, né? Vamos para a próxima foto. Padre Marcelo aqui. É, meu amigo pessoal, né? Que bacana ele anda. É. Eu nunca perguntei isso para ele. Eu gostaria de saber. Eu vou descobrir. Você descobre, se ele andar, a gente vai trazer uma foto. Mas aí foi o... Me fala dessa data. Foi o casamento. Eu fiquei viúvo, né? Por conta da infelicidade que eu tive no meu primeiro casamento. E aí, quando a Luara, minha filha mais velha, eu tenho três natinhos nela, o Bernardo, de oito anos, o Henrico, de sete, e o pequenininho, o Roco, Rquinho, de dois anos agora. É, eu, depois de 14 anos, quando, ou melhor, quando ela já tinha 14 anos de idade, quando ela morreu, quando a mãe dela morreu, ela tinha três anos, eu me casei com a Lovani. E o padre Marcelo, ele fez poucos casamentos na vida até hoje. Pois é, interessante. É, um dos casamentos que ele fez foi o meu e a amizade que a gente tem, uma amizade muito grande até hoje. Que bacana, vamos para a próxima foto. Uma maravilha. Essa é a parte que eu mais gosto. Olha aí, que família linda, hein? Então, aí está os netinhos, né? A minha filha, a mais velha, a Luara. Aí tem o que está lá do meu lado atrás. É o Bernardo, o Henrico do meio e o Rquinho. É, o Rquinho já está maior do que isso agora. Essa foto já tem, acho que um ano e meio, dois anos. Isso lá em Caraguatatuba, no hotel do meu irmão. Eu tive curiosidade de saber realmente onde foi esse local. É, no hotel do meu irmão. Hotel que fica bem de frente para a praia. Esse é o único hotel, acho que no litoral de São Paulo inteirinho que fica na areia. É Brisa o nome do hotel. Pé na areia. Brisa, Brisa. Próxima foca. Aí o Celcinho. Celcinho, né? Está maior do que eu. Está aqui, ignora. Eu conheci o Celcinho bem garotinho. Você conheceu? Você conheceu? É bem pequenininho. Está no Exército, é tenente do... Segundo tenente do Exército, está aí, está gostando do que está fazendo. Curte as motocicletas ou não? Curte, só que eu preciso dar mais atenção para isso. Ele curte, ele tem vontade e eu tenho que dar mais atenção para que ele ande comigo, etc e tal. Estou pensando agora. Primeiro, que a vida foi uma correria depois que ele fez 18 anos de idade, faculdade de Direito, o Exército. Não deu tempo de a gente parar ainda, eu trabalho demais também, mas ele tem que levar no sangue o que a gente tem. e se trabalhar demais, como é que você consegue conciliar Brasília com gravação? Que dia que você grava na Record? Eu gravo de segunda ou de sexta, quando estou em São Paulo, terça, quarta e quinta a gente tem votação em Brasília, e sábado eu entro ao vivo. Sim. Sábado eu entro ao vivo. E aí, algumas segundas-feiras, domingo eu tenho que ir para o Uruguai, porque a cada 20 dias eu tenho que estar no Uruguai por conta do Parlamento do Mercosul. Então, eu vou no domingo, faço a sessão do Parlamento na segunda-feira, terça-feira já vou para Brasília de novo. Ou seja, uma vida super corrida. Então, tem algumas segundas-feiras que eu não consigo gravar, eu tenho que acumular, correr. Trabalho assim às 15 horas, às 16 por dia. O trabalho enobrece o homem. É muito fácil. Celcinho, nós aqui temos um momento muito especial na parte final do nosso podcast, o pessoal vai descobrir agora. Eu vou te dar um tempo para você lembrar qual foi o seu melhor momento de moto. Eu vou te contar o meu para que você se recorde dele. O meu melhor momento de moto foi uma época difícil da minha vida que as coisas não davam certo. Dificuldades, problemas, dores de cabeça, eu não conseguia raciocinar. Não raciocinava. Peguei a moto, arrumei a mochila e combinei com o pessoal. O meu pessoal é do Rio Grande do Sul também. Falei, me aguardem aí que eu preciso refrigerar um pouco as ideias. Eu vou para aí tentar resolver os meus problemas. Só o simples fato de eu já arrumar a mochila para viajar, eu já comecei desligar-me dos problemas. Peguei a estrada sentido ao sul, peguei a BR-101. Passo direto essa estrada. Então, os problemas foram ficando para trás. Quando eu fiz a minha primeira parada de abastecimento, eu já estava cantando no capacete. Depois eu continuei a estrada, almocei, continuei a estrada. Quando eu estou entrando em Santa Catarina numa tarde de verão, eu só pego assim com uma chuva violentíssima que eu não tive tempo de colocar a capa. Aquela chuva me molhou até a alma, me molhou a cueca e foi uma coisa assim, uma coisa refrescante, foi um impacto muito grande e eu percebi que aquela chuva passou por mim. E nesse momento que a chuva passa por mim, eu olho de um lado do retrovisor e do outro eu vejo que tem um arco-íris começando num retrovisor e terminando no outro. E nesse momento eu começo a chorar copiosamente dentro do capacete. Foi o meu melhor momento de moto. Você se lembra do seu melhor momento de moto? Eu tenho muitos momentos. Ou melhor, ou melhor. Tem que ser o único. Mas eu tenho uma... Para fazer uma comparação aí com o seu momento, eu tenho uma viagem que eu fiz, eu e um amigo meu, Machado Max, ele na época ele era tenente da Polícia Militar e eu trabalhava no Detran. E a gente... Ele tinha uma 750 Honda e eu tinha a Yamaha. E nós fomos para o Rio de Janeiro de moto, pela estrada velha, ou seja, ali por baixo, fizemos todo o litoral, etc. Fomos pela estrada velha e voltamos pelo litoral. E chovia demais na volta. Mas chovia demais, 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 demais. Mas ele, inclusive, o Machado Marques, hoje é juiz da Justiça Militar aqui no estado de São Paulo. Mas a gente pegou uma chuva que eu nunca vou esquecer na minha vida. A gente andou 300 quilômetros debaixo de chuva. Muita chuva. Subia a serra ali para o São José dos Campos, baixo de chuva, debaixo de chuva. Quando chegou em São José dos Campos, ele virou para mim e falou assim, não, eu vou parar por aqui, vou deixar a moto aqui no batalhão da Polícia Militar. Eu falei, não, meu, você fica aí. Eu já estou arrebentado, molhado, como você colocou aí até as cuecas. Eu vou, já estou esculhambado mesmo, tudo molhado, a bota cheia de água. Não, você pisa, não é só o clésio, é água dentro da meia também. Aí eu falei, vou até São Paulo e vou até São Paulo. Essa viagem foi sofrida, mas é uma viagem que foi tão gostosa, tão gostosa, apesar de toda a chuva, e eu passava a mão no capacete assim, eu falava, por que não inventaram um limpador de capacete? Para o capacete, né? Para eu poder enxergar alguma, porque acharam muito forte. Era uma tempestade sem fim, o dia inteiro chorando, chovendo. Saímos de manhã, chegamos de tão ruim o negócio que a gente chegou à noite em São Paulo. Eu cheguei à noite, ele ficou em São José dos Campos, mas marcou, marcou. É inesquecível, né? Foi. Mas quando chove muito, você lava a alma mesmo, viu? Sem dúvida, essa é o tocante. Eu acho que a diferença de andar de carro e andar de... Olha, gente, tem um biscoito aqui, comenta o moto. É o MMzinho nosso aí. Como o MMzinho aqui. A diferença de você andar de carro e andar de moto é grande nesse sentido, né? De moto você faz parte, você veste a motocicleta. Você se sente assim? Sem dúvida. É, né? Uhum. A moto é... Eu não sei... Eu sou tão apaixonado de moto e bicicleta, como eu falei desde o início do programa. Duas rodas é a tua vida, né? Porque quando eu subo numa moto, eu me sinto livre, né? Numa bicicleta, de uma tal liberdade que é inexplicável. Então, você não consegue... Posso nem andar, gente, quando eu não tenho tempo. Mas tem que estar na garagem. Olhando pra ela. Se ela não estiver lá, aí tá ruim. Já que você tocou nessa parte, você sabe que eu sou autor do livro Mototerapia Vencendo Estresse Sobre Duas Rodas. Um best-seller hoje porque eu já vendi 10 mil unidades. 10 mil unidades num país onde as pessoas não gostam muito de ler. É um livro bem visto. E um dos capítulos lá que eu insisto, né? É o bem que a motocicleta faz para quem pilota. E foi feita uma pesquisa em Tóquio onde eles pegaram vários motociclistas com mais de 80 anos. E esses motociclistas andavam de moto todos os dias. Sabe o que eles tinham em comum? Nenhum deles tinha Alzheimer. E não vai ter mesmo. Os dois lados. Porque tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que a velhice está nas pernas. E quando você perde a força das pernas você morre. Interessante. Está bem ligada à força dos seus membros inferiores com a incapacidade e a morte. Quem anda de moto tem a perna forte. Olha, interessante, né? Então você pode ter certeza absoluta, né? Por que não tem Alzheimer? Porque você está preocupado o tempo todo com tudo que está acontecendo em volta de você. Então você está fazendo a mente trabalhar. Os dois lados do céu. E está provado também o outro estudo diferente daquele primeiro da Organização Mundial de Saúde de que para você combater o Alzheimer você precisa ter a sua mente trabalhando. E se você não tem a mente trabalhando na preocupação de tudo que você está vivendo, de estar equilibrado em cima da moto, de estar passando entre os carros, de estar viajando, de encontrar algum imprevisto no meio do caminho, isso tudo faz com que o seu cérebro seu cérebro trabalhe muito. Isso é importante, né? Nesse mesmo estudo diz que quando a pessoa está mais velha, se ela quer não ter Alzheimer, estude uma nova língua. Bacana também. Aprenda uma nova língua. Entendeu? Porque você vai pôr a sua mente para trabalhar. Então, eu acho que está muito certo isso. Não tinha que ser diferente, né? A moto te dá força nas pernas. não quer ter problema com Alzheimer, aprenda uma nova língua e vá andar de motosclare. Ou faça conta de matemática, ou faça palavras cruzadas, você tem que trabalhar a mente. Sem dúvida. Nós somos hoje um pouco preguiçosos nesse sentido, né? Verdade. Celso, nós vamos aqui encerrando esse nosso bate-papo tão gostoso. Esse é um podcast tão diferenciado que o dia que você quiser voltar é só falar de novo, eu vou andar de moto aí na serra. É só me avisar que a gente volta aqui. Vou mandar um pouquinho aqui pela serra. Agradeço de coração a sua participação. Eu que agradeço. E esperamos que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast Na Garagem com o Momento Moto que nós teremos mensalmente no nosso programa. Provavelmente todo primeiro domingo do mês o nosso podcast vai começar na televisão e você vai poder continuar no YouTube. Um grande abraço a todos e obrigado, meu querido. Tchau, gente. Valeu, irmão. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.